É como se você tivesse, por exemplo, a gente, né, a gente tem nossa carteira de identidade, a gente tem nosso CPF, nossa carteira de motorista, nossa carteira de trabalho, é como se você só tivesse uma data de nascimento na identidade, outra data de nascimento na carteira de motorista, outra data de nascimento na carteira de trabalho, quer dizer, você é a mesma pessoa, são os mesmos dados para a mesma pessoa, a primóvel oral é a mesma coisa. Se você tem uma área ali no seu CCIR, é essa área que está no ITR, é essa área que está no ADA, é o mesmo imóvel oral, então são os mesmos dados. Essas documentações, elas têm que estar convergentes e não divergentes. E é isso aí mesmo, o imóvel oral tem CPF, tem carteira de motorista, tem todos esses cadastros que a gente faz, né, então cada cadastro desse aí, cada declaração se refere a um tema desse aqui, né, que a gente pode fazer essa vinculação. A gente já deu a nossa sugestão também aí, para a gestão cadastral, para a live do carro, foi que a gente deu a nossa sugestão aí, deu um único wall cadastral, né, a gente debateu um pouco sobre isso aí. E aí, esse imóvel 3D, são as documentações desorganizadas, desatualizadas e divergentes. Na nossa opinião, a maioria dos magadrosos imóveis rurais são imóveis 3D. Isso gera vários problemas para os proprietários rurais, para o profissional e para o Brasil de modo geral.